A deputada Bia Kicis perguntou em relação a se a Huawei estaria hoje apta para participar da rede privativa do governo. Eu já falei isso anteriormente, nós estabelecemos critérios e regras para essa rede privativa, que é a rede sensível, que vai ter dentro o governo federal, vai ter outros poderes, nós teremos forças armadas ali, nós colocamos requisitos, porque trata de temas sensíveis. Então, nós não excluímos país, mas nós colocamos, por exemplo, que nós queremos que as empresas que entrem, elas tenham o mesmo mercado de acionistas do governo brasileiro. Então, hoje, por exemplo, a Huawei não tem, se ela por um acaso, que eu acho que não é interesse dela, até porque não foi demonstrado isso até agora, ela teria que mudar o mercado, o acordo, a composição acionária da empresa. Então, ela não estaria hoje respondendo diretamente à deputada Bia Kicis. Hoje, a Huawei não está apta a participar da rede privativa de acordo com o que foi colocado pela Anatel e pela portaria nossa. Mas, em relação à rede privada de governo, nós iremos deixar aberto para todas as empresas que consigam dar o melhor preço e que a gente tenha um serviço também mais barato. Ministro Fábio Farias, até para não perder o fio da meada da pergunta da deputada Bia Kicis, foi proposital, então, as regras colocadas pelo governo e pela própria Anatel, já sabendo que a Huawei não ia se adequar ou não estaria adequada? Não, não, presidente. Sempre a gente, se você observar, se os senhores, a vossa excelência, observarem todas as redes privativas que estão acontecendo, eles preservam os mercados, as regras de acionistas do governo local. Então, isso é uma premissa básica de todos eles. Como eu já disse, já são vários países que estão fazendo a rede segura e a Huawei não entrou para fazer de nenhum país até agora, desse que eu citei. Estados Unidos, a Nokia ganhou, a França, por exemplo, a França fez até o que o Brasil menos, o que vocês falaram para mim, que tinha esse temor no começo, que era o banimento geral, isso praticamente ocorreu na França. Inclusive, as operadoras entraram lá na União para que fossem os valores que eles investiram em equipamentos, e fossem devolvidos para as operadoras e a União lá na França não deu, porque eles estão prevalecendo, eles estão favorecendo, quer dizer, as empresas europeias. A União Europeia, elas fizeram um acordo e que elas estão favorecendo a Ericsson e a Nokia, a Sueca e a finlandesa. Então, o que a gente teve cuidado aqui no Brasil? Foi para que a gente realmente fizesse uma rede segura, pequena, mas que servisse para os próximos anos, não é para o governo Bolsonaro, mas qualquer outro governo, que ao longo do tempo nós iremos tendo outros governos nas próximas décadas, que tivesse uma rede segura e que a gente estabelecesse ali critérios. Qual o critério para a gente colocar isso? Pelo menos o mercado de acionistas em relação ao governo local. Então, isso foi uma decisão que foi tomada, dentre outros, mas isso não afeta em absolutamente nada, como eu disse. A Huawei, ela não pediu para participar da rede segura, não demonstrou, ela já sabia que se tivesse isso, ela não iria concorrer, e nos outros países elas não estão trabalhando, bidando para entrar na rede segura, até porque quem está se especializando muito nisso, por exemplo, é a Nokia. Ela tem uma especialidade muito grande, conectividade rural e rede segura. Então, cada empresa, ela está também observando um segmento, um nicho de mercado do 5G. E aí Obrigado.